...do repórter que tem informação aqui sobre o Nota Paraná. Atenção você, você tem colocado aí o CPF na nota, tá cadastrado lá, tá participando do sorteio. Se você é de Maringá, pode cruzar o dedinho aí, porque tem muita gente aqui da cidade, da região, levando prêmios bons. Lé, Erikson, boa tarde. Oi, Robson, boa tarde pra você, tudo bem? E você que tá em casa, tudo certinho por aí? Isso mesmo, Robson, agora a gente está aqui pra falar de notícia boa. Maringá aí anda com uma onda de sorte, Maringaense pé quente, isso mesmo. Os três últimos sorteios, prêmios bons, saíram para consumidores de Maringá, que cadastraram o CPF na nota fiscal e também foram até o site Nota Paraná para vincular esse CPF e poder receber não só o que o governo do estado devolve em impostos, como também a concorrer com esse sorteio. Quem está aqui com a gente pra falar mais sobre isso é a Marta Gambini, que é a coordenadora da Nota Paraná. Marta, então, o Maringaense tá com tudo na Nota Paraná. É isso mesmo, então basta fazer o cadastro, aceitar, participar dos sorteios e pode correr o risco de ganhar 80 mil, 200 mil, 120 mil, como vem ocorrendo com os moradores aqui de Maringá que têm apostado, pedido o CPF na nota. O último prêmio saiu para uma professora, né? 80 mil reais. É isso mesmo, a gente fez a entrega nessa última segunda-feira na Assembleia Legislativa do Paraná e uma grande festa em comemoração aos quatro anos do programa Nota Paraná. Agora, as pessoas têm algumas dúvidas, inclusive eu. Quando eu faço uma compra, coloco o CPF na nota, isso é uma forma do governo do estado e o governo federal saber o quanto eu estou gastando para que depois eu possa cair na malha fina na declaração do imposto de renda. De maneira alguma. O programa Nota Paraná foi criado para combater a sonegação fiscal, para motivar o consumidor a pedir a nota. A gente até tem essa informação da compra do consumidor, mas para nada ela serve, não é repassada para nenhum órgão, até porque o consumidor já paga com cartão de débito e crédito, né? E ele não é fiscalizado por isso. Então, pode ficar tranquilo, pedir o CPF na nota ou então doar a nota para uma entidade também. Agora, quando eu compro bebida alcoólica, cerveja ou a pessoa que é fumante, compra o cigarro, ela não recebe esse retorno do imposto pago por esses produtos? Ele recebe sim. O programa Nota Paraná não considera o produto comercializado. É considerado apenas o recolhimento do ICMS da empresa e o CPF do consumidor. Então, é devolvido 30% do ICMS recolhido, sem importar qual foi o produto comercializado. Além de ter o dinheiro em conta, a pessoa também pode optar em usar esses créditos para abater, por exemplo, o IPVA. Isso mesmo. A partir de novembro, somente no mês de novembro, o consumidor poderá fazer essa opção somente também para o IPVA 2020. Então, ele não consegue pagar imposto atrasado e também não consegue antecipar. Então, guarde esse valor. Já foram devolvidos quase um bilhão e meio de reais. Já temos 20 milhões de pessoas colocando o CPF na nota. Tem muita gente que tem dinheiro e não sabe. Mas são 20 milhões colocando o CPF na nota, mas apenas 2 milhões têm realmente o cadastro feito no programa. Por que essa divergência tão grande? Apenas 10%. É que, às vezes, a pessoa compra um produto em que é obrigatório inserir o CPF na nota. Ou um carro, uma moto, um bem, um eletrodoméstico que tem a garantia do produto. Até um celular, né? Para sair a nota fiscal para garantia. É obrigatório colocar o CPF na nota. E essa pessoa já tem um crédito lá, né? Embora ele ache que não, mas ele tem. E ele ainda não se atentou que é necessário fazer o cadastro para participar dos sorteios mensais e também para transferir o dinheiro para a conta. Marta Gambini, muito obrigado pela sua participação aqui no Tribuna da Massa. E fica, mais uma vez, o recado, Robson. Colocou o CPF na nota? Participe do sorteio, entre no site. Não colocou o CPF na nota? Não quer optar por isso? Peça a nota fiscal sem o CPF e doe para uma entidade que vai cadastrar essa nota e poder fazer o recolhimento desse devolvimento do imposto do governo do Paraná. Eu volto contigo ao estúdio. Daqui a pouco, ainda nesta edição do Tribuna da Massa, a gente pode estar em qualquer outro lugar da cidade trazendo mais informações, Robson.